Olá meus amigos, eu sou o Tenente Hamilton e hoje, quinta-feira, véspera do Carnaval e nós, integrantes da Terceira Companhia Independente de Iturama, como vocês podem ver aqui, o nosso bloco já está sendo formado e lançado na rua para a segurança dos senhores. Vá para o Carnaval na certeza que a Polícia Militar estará atuando em prol da sua segurança. Divirta-se, paz! Deus abençoe a todos e o bloco da Terceira Companhia sendo lançado hoje para a disposição dos senhores. Bom Carnaval! Obrigado!